Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salve Paraná e hoje eu estou trazendo para vocês meu primeiro testezinho aí que muitos pediram né, conseguiram me convencer e o pai desse personagem antes mesmo de ter certeza se ele vai ser meta ou não né, eu abri uma enquete aqui na minha live nesse momento aí inclusive 58 pessoas, obrigado viu gente pela presença, então abri uma enquete hoje no qual eu perguntava se a galera queria que eu passe o Pantera né, eu tive um custo com esse personagem de 5.600 de carbonário e 4.300 por aí de almas né, foi razoavelmente barato né, comparando aí a maioria aqui principalmente dos nativos né, que saem na faixa de 6,5, 7 até 8k né, de cada, então foi um personagem que saiu não tão caro e assim, eu gostei do personagem, eu curti, muitas vezes eu tento me dar esse luxo aí de upar quem eu quero né, e não só quem é meta e tal mas eu estou otimista, eu ainda acho que esse personagem vai ser meta aí Bax, pelo menos pegar um dia, o dia do, quer dizer, vai substituir o da lua né, ele só pega um dia mas será que ele está melhor, fica tão melhor assim, vocês viram que eu já fiz vídeo com ele no T3 80 né, será que ele melhora tanto assim no T4, nos chefes, é o teste que eu vou fazer né, para vocês verem aí, após o avanço, será que o Pantera melhora muito né, vocês podem conferir, eu vou deixar nas estrelas finais, o vídeo que eu fiz com ele, eu acho que eu fiz nos chefes e no Dormambu, e amanhã vai ter mais um vídeo sobre ele na Bax né, na Bau eu acho difícil, porque ele não veio com nenhum cancelamento de Bau, não tem fratura, não tem armadilha, não tem choque mas, é cedo para dizer se ele também não vai tirar um dia do Octopus tá, agora a gente vai né, para o vídeo e depois a gente vai né, dar uma resumida aqui do que eu achei dessa T4 e tal né, então vamos embora galerinha, já peço aí, deixa o like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, eu faço live de segunda a sexta-feira né e esses vídeos inclusive né, estão sendo vistos em primeira mão por 55 pessoas que estão aí me assistindo então vamos aí galerinha, primeiramente mostrar como é que tá o meu Pantera e eu ainda não avancei ele tá ó, a gente vai avançar, eu vou melhorá-lo aqui tá, vou dar uma melhorada nele já que eu vou upar para T4, a gente vai colocar mais bênçãos de Odin deixa eu ver aqui, é, vamos por aqui tem que amplificar aqui eu não tenho um set completo de bênçãos para ele, mas a gente tem algumas né eu vou ver de quem eu tiro aqui deixa eu dar essa melhorada nele quem que vocês acham que eu devia e quem que vocês acham que eu deveria tirar as bênçãos para melhorar ele aqui, comenta aí no chat galera vocês podem olhar aí na minha conta, vocês que já conhecem aí não, raio-negro não, raio-negro não, porque raio-negro não tem nada a ver aqui não ah é, Namor, Namor real, tô usando pouquíssimo Namor deixa eu ver como é que tá o Namor aqui eu sei os dois que eu preciso, eu preciso de dois duplos de físico e dois desse aqui ó eu acho que só vou tirar um eu vou botar aquele duplo de que é a energia com sabe, a energia com com o físico junto acho que eu vou fazer isso é, tem um ali ó eu vou botar um desse e esse último eu vou botar um desse aqui, tá bom eu quero estar do teu lado ficou é, falta um pouco de esquiva acho que a gente consegue aqui no traje, né deixa eu ver como é que tá a velocidade de ataque dele é, dá pra dar pra tirar mas vai ter que pegar esquiva aqui vou perder um pouco de VA mas tá tudo certo ficou quase topado tudo aí e agora vamos avançar, né ele tá aí full Benson todas as habilidades do Fadas eu tenho um artefato não tão bom, né três estrelas, mas tem e tem um CTPzinho da Fúria eu não mudei os equipamentos dele, né e esses são os trajes de bônus aí dele, tá vamos aí avançá-lo, né batido, batido aí que ginga é essa, boy ih, ficou só o clarão esse barulhinho é top vamos ver quanto é que aumentou cara, o ataque físico subiu pra caramba, viu foi de 82 pra 94k, bicho vamos ver aqui qual strike fica legal nele é, vamos botar uma de ferro uma de ferro é legal, né e ferro é legal vamos lá, agora tá na hora dos testes, né vamos fazer ele aqui no T4zão começar pelo Knu, né refazer os testes daqui ó, combate é, aqui ele já entra o mano pode ser ele aqui um líder pra ele cara, aqui é péssimo, hein assim, sobre a rotação, né eu acho que eu mostrei no outro vídeo vocês tem que usar aqui a rotação, ó a Netmarble já indica uma rotação bem legal aqui e é mais ou menos a que eu tô usando eu tô incluindo a 1 e a 2 pra poder carregar mais que o 6, né ó, é 6, 5 corta 4 e na segunda você usa 6, 5 é, 3, 5 é, 4, 6 eu não uso igual ele aqui não eu mudo na segunda parte, tá eu vou mostrar na prática aqui pra vocês vamos lá chefe inusão fase 89 que é a minha fase mais alta, inclusive, né vamos ver quem a gente coloca dele aí vamos colocar o esse carinha aí e botar o Veno pra pegar a sinergia não tem nenhum desses da ataque físico, né vamos ver como é que ele se sai aí ignora esquiva não, aumenta de vida é, vamos lá caraca, maluco sem sem suporte, viu sem suporte olha isso, véi só com liderança e uma liderança de 30% de ataque, bicho tu tá maluco, véi mais os dois és tu caraca velho meu Deus eu não vou nem usar essa sede, véi vou segurar mano do céu, véi tá maluco, véi é muito dano, meu amigo tá maluco cara, é sério mano, não tá puro não esse, esse Pantera não tá puro não, mano cara, ele não pode nerfar esse cara não, meu tá doido cara, eu ia quebrar a Matrix ali eu ia, fácil eu ia, fácil mano, ele tá com a liderança de 30% galera, 30% não, mano não, mano tu tá de sacanagem, véi eita eita, é digma do Juliano cadê o Isaac pra revelar esse cara, não cara, é sério ele tá com fúria seu Kleber refogado e não é brilhante tá, é um poderoso matou, véi matou com dois minutos ainda pra o fim, véi cara esse personagem não tá puro não, véi vamos ver aqui Mephisto que eu tava passando perrengue aqui nessa fase aqui 83 com Venom que não é T4 né, beleza mas eu tava passando perrengue vamos ver vamos assim mas não dá pra usar teu nas fases altas não tem como entrar cara 30 segundos ele quebrou o escudo em 30 segundos pô tá doido mano olha isso, véi olha isso, véi imagina se pegasse suporte aqui eu tive que trocar só pra não morrer olha isso velho tá maluco cara cara é porque o Mephisto é muito chato viu olha isso olha isso, véi viu viu o Amigo o Amigo poxa velho matou ele tava detonando o bicho não, mano não é uma ela é uma líder ela é uma líder não é líder e suporte eu vou de novo eu quero me vingar porque hoje eu passei um perrengue aqui nesse cara e a minha hora da vingança chegou ele ia fazer tranquilo é porque o Mephisto tem muito dano e mata a pessoa rápido olha se tivesse mais um sei lá um taskmaster caramba velho caramba é muito chato porque personagens de combate aqui leva muita desvantagem contra o Mephisto tá ligado Moreno não é assim Moreno é ignorante né esse áudio pode mandar pô não tem problema não errei até a rotação agora segurei a seis segurei a seis segurei a seis vai dá bom olha lá felt da drama tá doido ah bicho fica matando ele toda hora pô bicho é porque tudo do Mephisto é hit que bicho ele tá fazendo assim ó só com a liderança eu vou passá-lo eu tenho que me vingar desse cara que hoje ele fez a minha pr era para ter começado pela 2 né errei velho agora é galera não dá para ficar só atacando não tá ligado mas já dá para ver que ele faz vamos para o já cansei desse vigarista vamos para eita o tron caramba aqui ele não entra né será que o ultron vale a pena algum andar aqui velocidade quer dizer mutante poxa eu acho que não tem aqui para o ultron energia super vilão feminino super herói humano vou fazer fase 19 não velho vamos go roja é seria aqui né 50 ó aqui ele já tem suporte né já tem suporte aqui agora a parada vai ficar sinistra hein ai meu Deus toda vez eu esqueço que tem que ir com cautela aqui no gol porque ele já mata de frente ai que noobs eu bora mas gameplay é assim mesmo ó aí tem que desviar desses golpes para não morrer olha isso velho olha isso velho meu irmão tá parecendo que eu tô fazendo fase 1 tá ligado alugou mesmo esses é real pô eu fui responder tu aqui e morri bicho cara a fase 49 tá parecendo fase 1 velho na real fica aí velho que doideira ó pra aí cadê o go já era mesmo olha alguma dúvida ainda sobre o panterão tá maluco velho agora dina dina eita dina o moreno tá ignorante cara que é isso moreno você não é assim tem a cama moreno moreno tá ignorante agora aqui né esse time mesmo tina tina já é outra é outra parada né opa opa aí velho aí vai matar o cara meu é pra ganhar o selo paranóico tem que ser a box né tem que passar pelo selo eita tá descarregando sei lá mas bora dá tempo olha o dano velho a dina é bronca mas bora a recuperação dele tá legal troquei porque eu ia morrer ali de graça bicho caradinha é muito muito chata velho ó pra aí ó cara que chefe chata da tal da da din é impressionante ai não troquei pro pantera velho que droga já 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 vem que consegui sobreviver ó ó ó ó ó ó Barra 15, hein? Ia morrer, velho Que chefe chata, meu Cara, a recuperação dele Eu não sei se mudou, velho Na T4 Enche o HP inteiro, velho Que massa Vocês repararam isso? Ah, velho Matou Mas assim Ele tem dano pra fazer também a fase Eu não consegui fazer Bora pro Kang Cara, eu acho que É, Kang é liderança Velocidade Não Kang não adianta Vamos fazer pra finalizar Né? Mesmo que não seja o melhor dia pra ele Vamos fazer Aqui Quem seria aqui Com ele Cadê ele, né? Shuri Shihuki Ele Fora sim, né? Tá de boa Vamos ver Como é que ele se sai Agora E não é o melhor dia Pra ele Eu acho que o melhor dia Pra ele é amanhã Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Cara, olha isso Cara, olha isso Cara, olha isso Ele quebrou a Matrix Vocês estão vendo É um Cara, é um raio negro T4 Tá ligado? Cara, olha esse dano Imagina quando o Dormomo O Dormomo O Dormomo tiver velocidade Caramba, olha isso Olha isso, velho Olha isso, velho Ó, peguei outro livro Ó, peguei outro livro Ó, peguei outro livro universal Manco que só, né? Galera, é isso, né? Amanhã a gente vai fazer teste com ele aí Na Baxe, vai ter teste com ele também na Baxe, tá? Mesmo ele não tendo cancelamento aí Eu curti, cara, tá? Entre os top 5 aí, eu acho Melhor os T4 do jogo, viu? E vocês, o que é que vocês acharam? Comenta aí, tá? Esse reteste aí agora com ele No T4, né? Vão upar esse personagem Pretende, né? Ter ele na conta de vocês Vão esperar, né? Claro Aí os testes na Baxe, né? Amanhã Quer dizer, hoje, né? Pra vocês que estão vendo o vídeo Hoje Vai ter mais Teste com ele aí na Baxe, tá? Galera da live Vou encerrando aqui esse vídeo Fiquem aí Eu vou fazer agora o sorteio de cupom de cristais, tá? Mas esse vídeo fica por aqui Deixa aquele like Se puder, compartilha com um amigo aí Tamo junto Fui! E aí E aí E aí